E a Polícia Civil de Rio Preto fecha pela segunda vez em menos de uma semana um mesmo bingo no centro da cidade. Os envolvidos podem responder por crime contra a ordem tributária e desobediência, já que estavam descumprindo uma ordem policial de manter desativado o equipamento para sorteio dos números. No local, os policiais civis apreenderam equipamentos eletrônicos utilizados para fazer as apostas. Milhares de cartelas e um equipamento a ar utilizado para sortear os números. No momento do flagrante, cerca de 100 pessoas estavam no local participando de jogos. O bingo funcionava no centro de Rio Preto e no último sábado a Polícia Militar já havia fechado o local. Os responsáveis descumpriram a ordem policial e continuaram com a prática. Na tarde desta quinta-feira, a Polícia Civil fez o fechamento da casa. Nove pessoas foram levadas para a delegacia, entre elas o proprietário do local, o gerente e funcionários. Os envolvidos devem responder por crime contra a ordem tributária. Além disso, eles podem responder também por desobediência, pelo fato de terem descumprido uma ordem policial. A pena prevista pode chegar a 10 anos de prisão. Obrigado. Obrigado.